E a própria sustentabilidade aqui da floresta, né, que a gente vê, né, a sustentabilidade ambiental, certo, e é responsável por grande parte aqui da... grande parte do oxigênio, né, que circula no entorno do planeta, ele é produzido aqui nessa floresta, né, a gente vê o verde de um lado a outro, né, verde, 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 todo o tempo verde, então grande parte do oxigênio que é produzido no entorno do planeta é a de vir aqui da floresta amazônica, né, então a importância desse idioma é fundamental, vital para a segurança do planeta, né, e assegurar também a questão da qualidade de vida, do bem-estar para as futuras gerações, né, para que as futuras gerações possam refluir todos os benefícios que eu e você, independentemente de onde você esteja a assistir esse vídeo, seja aqui na América, seja na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, independentemente do continente onde você está assistindo, né, e é muito importante a conservação desse bioma, né, já em face de sua importância, né, que é vital para a segurança do planeta, né, e também para o futuro das próximas gerações, para que as próximas gerações possam refluir todos os benefícios que eu e você estamos excluindo agora, esse oxigênio que a gente está respirando, grande parte dele é produzido aqui pela floresta amazônica, tá, a origem dele vem aqui da floresta, olha só, é uma quantidade comensurável de flora, né, várias espécies de vegetais, de árvores, de campescas, né, a gente encontra aqui na Amazônia, dentre elas essa malmeiras, tanto no comprimento quanto na, na, no diâmetro, né, e, inclusive, aquelas de porte maior, a gente indica que ali são essa malmeira, então, vocês vão ver a diferença, a diferença é assim, mas as demais elas são altas, imagina essa malmeira que ela faz essa diferença, percebem aí, né, e são várias espécies de animais silvestres, né, né, cada um, cada qual, com, cada espécie com seus, seus respectivos nomes científicos, mas que tem os popularmente conhecidos, as patas, as antas, os estatusas, as capivaras, né, os, os fubocas que são os viados da Amazônia, né, as onças da Amazônia, a supor de onde, né, a gente, a gente vê várias espécies de, de animais silvestres dentro da floresta, eu já tive oportunidade, né, eu, na época eu estava em Altamira, passando férias lá, e estava nos lotes de, 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 meus familiares, né, imagina, imagina, imagina se Altamira toda cercada por floresta, agora imagine 18 quilômetros entrando na floresta a partir de Altamira, olha a coisa linda, né, pessoal, que a gente vê ali, aqueles, ó, certo, né, são pássaros, geralmente são pássaros que ficam aqui, são pássaros na floresta, mas que eles também, de vez por outro, eles, né, às vezes, sobrevoem bando, né, são pássaros da floresta, muitos deles, pessoal, inclusive, eles estão em processo de, de, de ameaçados de extinção, né, e aí, a gente chama muita atenção das autoridades competentes, tanto a nível nacional, quanto a nível internacional, né, que, é, possam, é, olhar com muito carinho esse bioma, fazer políticas permanentes para a segurança, segurar a proteção do mesmo, para que, assegurar esse bioma, que, se a gente viu pescadores pescando, evidentemente, é um bioma que tem peixe, se tem peixe, ele não está poluído, então, é preciso fazer, é, políticas permanentes, para que, você vê aquele pássaro voando, né, só por jeito de andar, assomir ao certo, ser um pássaro da floresta, então, é, é preciso que sejam feitas políticas permanentes, para a conservação do mesmo, para que, né, eu chamo muita atenção, para que as futuras gerações possam usufruir, de todos os benefícios que eu e você, que está assistindo aqui a esse vídeo agora, independente do continente, onde você está já assistindo, é para que as outras gerações possam se beneficiar assim como nós estamos nos beneficiando.